E o verbo era Deus E a natureza já existia nos planos sem Neste a maior estrela, a mais singela flor Traçando o rei, tudo ele fez com seu amor O amor é tudo, feliz Não há barreira para correr sua chama O amor é pausa, amor, na tristeza O amor é mais, também é paz O amor é vida O amor supera o áudio Através do seu poder Tudo ele sofre, tudo suporta e tudo crê Amai-vos uns aos outros, conforme eu vos amei Amai na luz, disse Jesus, o reino se fez O amor é tudo, a igreja, feliz Não há barreira para correr sua chama O amor é pausa, amor, na tristeza O amor é mais, também é paz O amor é vida Glória a Jesus, o amor é vida Por isso você tem que amar uns aos outros Conforme Jesus Cristo, o ex-amor Amém, glória a Deus E em nessa oração, amai Através do seu poder